Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa seu canal de informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina. Gente, finalizei o serviço agora vou partir para outra para finalizar o dia, né? Tá vendo como é que ficou bonita? Eu usei o oxidante da maresia, gente, oxidante top demais da conta, hein? Se você quer um tratamento saudável quer um tratamento que não afete a sua pele que não dê alergia, né? Aquele tratamento realmente que é saúde para toda a família, gente então é isso aí, né? Se você precisar e quiser é só você entrar em contato comigo que eu tenho esse produto lá, gente para vender, precinho bacana para você, tá? Pode só entrar em contato é só você fazer um comentário aí, né? Eu respondo o comentário para você, beleza? Tá vendo como é que ficou bonito, gente? Eu aproveitei e joguei um pouquinho d'água aqui, ó, por quê? Porque tinha caído um pouco de gama, né? Aí eu joguei para a gama aí para lá, gente para não cair dentro da piscina, né? Porque amanhã vai ter um aniversário aqui, entendeu? Aí, ó. Então é isso aí, gente. Um abraço!